Oi! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se tem bailão hoje dá meque Pra mulher parar de graça vai Senta, relaxa no meu pau, você tá passando Senta, relaxa no meu pau, você tá passando Senta, relaxa no meu pau, você tá passando Elas gostam que xinga ela de piranha vagabunda Vai empi no popô que eu dou tapa na tua bunda Vai empi no popô que eu dou tapa na tua bunda Eu sou DJ Mandrake que tá barulhando na rua Vai empi no popô mulher é tapa na tua bunda Vai empi no popô mulher é tapa na tua bunda DJ Mandrake 100% original Vai empi no popô original Vai empi no popô original Vai empi no popô que eu dou tapa na tua bunda Vai empi no popô que eu dou tapa na tua bunda Relaxa no meu pau, você tá passando Vai empi no popô, você tá passando Vai empi no popô , Windy entrar Elas gostam que xinga ela de piranha e vagabunda Vai empir no popô que eu dou tapa na tua bunda Esse antes de mandar que tá barulhando nas ruas Vai empir no popô mulher que é tapa na tua bunda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.